Olá, meus amores! Aqui estou eu pra mais um vídeo, né? Pra mais uma receitinha aqui no canal Perseguidora de Sonhos. E a receita de hoje, gente, é muito linda, né? Além de gostosa, ela é realmente muito linda. Nós vamos fazer uma sobremesa napolitana, bem econômica, usando ingredientes mais econômicos, que eu vou mostrar pra vocês no decorrer do vídeo. Vou tentar fazer um vídeo, assim, mais dinâmico, né? Menor, mais objetivo, pra vocês não ficarem muito cansados aí de me assistir. Então, sem mais conversa, bora pra receita. Então, vamos começar fazendo aqui o creme de chocolate, tá? E eu tô usando aqui, gente, como vocês estão vendo, deixa eu subir aqui. Não tô usando o leite condensado tradicional, não. Eu tô usando aqui essa mistura láctea condensada de leite e soro de leite. Por quê? Porque é bem mais em conta, tá? E pra essas receitas, assim, de liquidificador, receita de sobremesa econômica, dá muito certo. Porque o gosto, gente, é incrível. É o mesmo gosto do leite condensado. A textura pode ser um pouco diferente, tá? Eu confesso pra vocês que eu ainda não testei em brigadeiro, de colher em brigadeiro de forro. Mas eu ainda vou fazer, que é pra gente ver se dá certo. Porque realmente é bem mais em conta. Vocês procurem aí na marca da preferência de vocês, né, que tiver na cidade de vocês. Mas procurem essa mistura láctea. Vocês vão ver como é bem mais barato, tá? Vamos adicionar essa misturinha aqui, uma caixa, né, de 395 gramas no liquidificador. Vamos colocar aqui, ó. Eu gosto sempre de tirar tudo da caixa, gente. Tudo mesmo. O creme de leite que nós vamos utilizar é esse também. É uma mistura de leite, soro de leite, creme de leite e gordura vegetal. Ele não é o creme de leite tradicional, não, tá bom? E também é bem mais barato. Vamos usar esse aqui, que é pra nossa receita ficar gostosa e ficar econômica, né? Ou melhor, ficar econômica sem deixar de ficar gostosa. Vamos colocar aqui o creme de leite também. Agora vem 200 ml de leite. Leite integral mesmo. 60 gramas ou 6 colheres de sopa de Nescau. Achocolatado. Pode ser na marca da preferência de vocês. Pode comprar até o mais barato, tá, gente? O mais em conta também. Vamos bater logo essa misturinha aqui por um minuto. E por último, nós vamos acrescentar um sachê de gelatina sem sabor e color preparado de acordo com as instruções do fabricante que vem aqui atrás, ó. Geralmente eu faço aqui, né, pra vocês verem, gente. Mas como eu não quero que o vídeo fique muito longo, eu já fiz logo. Mas eu sei que vocês sabem preparar isso aqui. A gelatina vocês podem usar na marca da preferência de vocês, ou melhor, a mais barata que vocês encontrarem. Porque todas elas fazem a mesma função. Tem negócio de marca não. Todas elas são boas. Então aqui eu já coloquei água, né? Coloquei 5 colheres de sopa de água. Mexi. Deixei hidratando por 2 minutos. Depois levei por 15 segundos no micro-ondas. E tá assim, bem derretidinha. E nós vamos colocar ela aqui dentro com liquidificador em movimento. Tá certo? Tá certo? Pronto, eu deixei batendo só por 30 segundos. O nosso primeiro creme tá prontinho. E agora eu vou colocar o nosso creme em outra tigela, porque depois eu quero tirar a espuma, tá, gente? E aqui no liquidificador fica muito embaixo, né? Não dá pra tirar a espuma bem direitinho, não. Vou deixar aqui descansando por mais ou menos 2 minutos, tá, gente? 2, 3 minutinhos. Depois a gente retira a espuma que ficar em cima. E os potinhos que nós iremos utilizar são esses daqui, gente. Potinhos de 120ml. Vocês podem usar o potinho que vocês quiserem, né? Mas eu vou utilizar esse daqui. Eu acho ele bem bonitinho. Ele é arredondado. A tampinha dele é alta. Eu acho que fica lindo nessa sobremesa. Deixa eu fechar aqui. Ele é mais fácil de fechar quando ele tá cheio, tá? Quem tem dificuldade pra fechar esses potinhos, pode ter certeza que quando ele tá cheinho, é melhor. Então vamos utilizar esses daqui. E quem tiver a intenção de desenformar essa sobremesa, né? É só untar os potinhos com um pouquinho de óleo, gente. Mas é só um pouquinho mesmo, ó. Você suja a pontinha do pincel, ainda tira o excesso que nem tem aqui, ó. E passa aqui em todo o poste, no fundo. E puxa pras laterais até em cima. Dessa maneira aqui não vai grudar a sua sobremesa de jeito nenhum. E nem vai passar o gosto do óleo pra sobremesa. Podem ter certeza, tá bom? Não passa não. Já foi testado aqui milhares e milhares de vezes. Pronto. Quem quiser desenformar, faz isso. Quem não quiser desenformar, não precisa. É só pular essa etapa. Vende no pote mesmo. A pessoa come no pote mesmo, tá bom? Dá tudo certo. Agora vamos colocar nos potinhos. E ó, gente, aqui tem que colocar pouquinho. Porque ainda vem dois cremes, tá? Então se a gente colocar muito, vai ficar poucos outros cremes. E aqui tem que ter espaço pros dois, tá bom? Então vamos colocar só um pouquinho em cada potinho. Eu não vou falar a quantidade certa, porque você pode usar outro pote, né? Com mais ou menos ml do que esse meu aqui. Então você vai no olhômetro mesmo. Se quiser medir no copo medidor, né? Você pode também pra ficar tudo igual. Mas é desse jeito. Aqui até o limite da marcação aqui, ó. A gente tem que colocar três creminhos. Pronto, gente. Eu já coloquei aqui nos potinhos, ó. E deu pra gente fazer exatamente 18 potinhos, tá? Com essa mesma quantidade em todos. Agora a gente não vai tampar. Vamos levar pra geladeira por uma horinha, né? Que é pra dar tempo, ficar bem consistente. Pra gente poder fazer a outra camada. Tá bom? Bora pra geladeira. Enquanto a nossa receita gela, eu quero falar pra vocês aqui do meu curso de faça e venda. É um curso de receitas, né? Confeitaria de receitas de faça e venda. Esse curso é pra você que tá me assistindo aí, que tá desempregado. Que tá precisando ganhar uma renda extra, né? Que tem que sustentar a casa, tem que sustentar a família. Muitas vezes não tem condição de sair pra trabalhar fora. Ou já trabalha fora, mas o dinheiro não tá dando e quer fazer alguma coisa em casa pra ajudar aí na renda familiar. Meus amores, esse curso é bem bacana, tá? É um curso feito totalmente por mim e por meu irmão Ricardo. Porque essa parte graca aí de etiquetas, de planilhas, tudo foi ele quem fez. Que é o Ricardo do canal Weblight Tutoriais. Inclusive, gente, ele tá com um pack aí de etiquetas vendendo também bem baratinho. Se eu não me engano, é 14 reais. Um monte de etiquetas. Eu vou deixar o link aqui pra vocês também. E voltando a falar aqui, né, do meu curso de faça e venda. Gente, ele era 147 reais. Às vezes ficava 157 e eu baixei para 67 reais. E ainda passei ela em 5 vezes no cartão de crédito sem juros. É pra todo mundo comprar, tá? É pra todo mundo ter acesso. Nesse meu curso tem muitas ferramentas pra quem quer começar do zero. Tem planilhas, tem tabelas. Aquela tabela de conversão de medidas, né? Que tem muita gente que se atrapalha. Você vai aprender também a precificar o seu produto. Tem uma tabela de precificação, a planilha, né, no caso. Tem também muitas etiquetas, além de muitas e muitas receitas. É um curso, né, validado por mim. Muita gente já comprou, já tá fazendo, já tá vendendo, já tem muitos depoimentos, gente. Eu fico muito feliz com isso. E eu fiquei feliz também em poder baixar o preço desse curso. Era uma coisa que eu já tava querendo fazer há algum tempo. Pra todo mundo poder comprar, né? Você não dizia assim, ah, mas eu tô desempregada. Ou então, eu não tenho dinheiro pra comprar um curso de R$147, R$157. Mas R$67 é um preço bem acessível, né? Eu tenho certeza que todo mundo vai poder comprar. O link desse curso Maravigold, maravilhoso, está aqui na descrição do vídeo. Só é você olhar aqui, eu acho que tem assim, ler mais, né? Você baixa. Aí lá tem tudo, gente. Na descrição eu deixo a lista de ingredientes dos BIS aqui que eu faço, né? Das receitas. Deixo o preço de tudo, sugestão de valor pra venda, data de validade, tudo. E vai ter logo bem em cima o link do meu curso de faça e venda, tá bom? Curso preparatório e detalhado de faça e venda da Perseguidora de Sonhos. Já se passou uma hora. E agora nós vamos preparar o nosso segundo creme, que é o creme de baunilha, né? Tô aqui, ó, com a nossa mistura aqui pra leite condensado. Vamos colocar aqui no liquidificador. A mistura de leite também aqui, ó, para creme de leite. Uma caixinha de 200 gramas. 200 ml de leite. 50 gramas ou 5 colheres de sopa de leite em pó. Vou adicionar aqui também. Vamos utilizar também aqui essência de baunilha. Essa minha colher aqui, gente, ela é tão grande. Eu vou colocar assim uma colher de sopa, ó, mas não tão cheia. Vocês estão vendo aqui, ó? Essa quantidade aqui já tá boa. Vamos bater essa misturinha aqui por um minuto. E com o liquidificador em movimento, vamos acrescentar a gelatina. Pronto. Bati aqui por 30 segundos, depois que eu coloquei a gelatina. Nosso creme tá prontinho. Ó, gente, já tá bem consistente, né? Vocês estão vendo aqui, ó. Vamos agora colocar a segunda camada, que é a de baunilha. Pouquinho também. Não pode exagerar de jeito nenhum. Já preenchemos todos os potinhos. Agora vamos levar pra geladeira por uma hora, novamente, tá? Já já eu volto aqui com vocês pra gente fazer o outro sabor. Agora nós vamos preparar o sabor de morango, tá, gente? Vamos colocar aqui os mesmos ingredientes, só que ao invés do chocolate, né, ou do leite em pó, nós vamos colocar o Nesquik. Ó, gente, eu vou colocar aqui 6 colheres de sopa, ou 60 gramas, de Nesquik. Vamos bater tudo isso aqui por um minuto, tá? Pronto, meus amores. Eu parei aqui só pra dizer pra vocês que com o liquidificador em movimento, é que nós vamos acrescentar aqui, ó, a gelatina, que já tá toda preparada. Pronto, nosso creme de morango já tá prontinho. E agora nós vamos só colocar aqui por cima, até o limite da marcação. Pode até passar um pouquinho aqui, como eu tô fazendo, tá, gente? Só não pode encher muito, né? Não vamos encher muito, não. Mas essa quantidade aqui já tá ótima. Já enchemos todos os potinhos, né, completamos todo com o nosso creme de morango. Gente, deu só a conta, tá? Nem mais e nem menos. Agora vamos levar pra geladeira por no mínimo 3 horas. Depois eu vim aqui mostrar o resultado pra vocês, como fica a coisa mais linda e deliciosa da vida. E olha a consistência dessa maravilha aqui, gente. Fica deliciosa. A intenção realmente é vender num potinho, né? Mas quem quiser desenformar, pode desenformar também. Fica uma delícia cada sabor mais gostoso do que o outro. Vocês viram que a gente usou ingredientes bons aqui, né? Como o leite em pó, o achocolatado, o Nesquik. Então, assim, não tem como essa receita ficar ruim. Tá uma delícia. Eu quero muito que vocês passem, eu quero muito que vocês vendam. Que vocês me digam aqui embaixo o que vocês acharam dessa delícia aqui. E é isso, meus amores. Que receita mais linda. Gente, essa receita é muito linda. Eu falei pra vocês que além de gostosa, ela era linda, né? Vocês viram aí como dá pra economizar em alguns ingredientes. E eu tava muito mesmo querendo trazer essa dica aqui pra vocês. Eu ainda não tinha falado sobre isso. Eu tava primeiro testando, né? Se dava certo e tudo. Depois eu vou testar fazendo brigadeiro no fogo. Pra ver se dá certo, né? Recheio de fogo com esses ingredientes mais econômicos. Quem gostou dessa receitinha, não esqueça de deixar aquele like. Pra mim não custa nada pra você, tá? Deixa o like pra mim. Compartilha esse vídeo aí nas suas redes sociais com outras pessoas, com seus amigos, tá? Quem ainda não é inscrito nesse canal, por favor, inscreva-se. Inscreva-se. E ativa o sininho das notificações para não perder mais nenhuma novidade. Um beijo. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, meus amores. Tchau, meus amores. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto